Bem, gente, dentro daquela nossa divisão inicial, nós temos o destaque aqui para a chamada Primavera Árabe, que é um conflito que está aí na moda e, consequentemente, aparece nos concursos e deixa, naturalmente, o pessoal um pouquinho preocupado. Qual seria realmente a origem desse processo? A gente tem que buscar a base, quer dizer, no primeiro momento você pode falar que ali existem governos ditatoriais, que atingiram o norte da África, o próprio Oriente Médio, chamado também, antigamente, Ásia Menor, se vocês quiserem. Então, nesse caso, os chamados governos ditatoriais passam hoje por reformulações, naturalmente, pressões sociais contra esses governos e que, naturalmente, são estimulados por grupos internacionais. No caso aí, a própria Europa tem interesse, no norte da África, os Estados Unidos, lembrando que ali é uma área de recursos minerais também, petróleo, gás. Então, esses interesses aumentam na medida em que você também tem a China se interessando pela África. Então, a China já havia atingido a Angola e hoje já apoia o governo angolano, inclusive, na parte social, mas leva o petróleo de Angola. também na Nigéria, Niger, países também têm alguma produção de petróleo. E já se desenhava a ideia da China atingir o norte da África. Isso, naturalmente, para o europeu, que está ali no Mediterrâneo, em frente a esses países, isso não seria geopoliticamente muito interessante. Você tem uma influência chinesa dentro dessas áreas ou desses governos ditatoriais. Então, para isso, Estados Unidos e Europa apoiam os movimentos internos desses grupos. O que, naturalmente, deixa a pessoa assim, poxa, mas eles fazem isso? É uma questão apenas de interesse, né, gente? Interesse econômico, interesse estratégico. Porque, afinal de contas, quando você olha para o Mediterrâneo, você descobre, por exemplo, que você entra pelo Estreito de Gibraltar. Logicamente, o que acontece? Você passa do Atlântico, vem para o Mediterrâneo, aí passa pelo canal de Suez e vai sair no Mar Vermelho, e dali cair no Oceano Índico. Então, você faz uma interligação ali dos oceanos e mares. Claro, isso é uma influência importante em termos espaciais. Então, essa área é uma área geopoliticamente muito interessante, até por causa do petróleo e também da passagem do fluxo de transporte, de comércio mundial. Então, isso interessa a essas nações. E, logicamente, a oposição popular veio de encontro ao interesse desses países. França, Inglaterra, Alemanha, enfim, Estados Unidos, é justamente no momento em que você vê se desenvolver, por exemplo, as infovias. E, pela primeira vez na vida, você ouve falar em oposição popular apoiada pelas infovias, pelos meios de comunicação, até pelo Facebook. Então, as comunicações eram feitas, por exemplo, na oposição popular através dessa comunicação, computadores. E, naturalmente, é importante a gente destacar isso, porque nenhuma outra revolução se fez isso. Hoje nós sabemos, por exemplo, que as movimentações aqui no Brasil contra a posição do nosso governo também são feitas através dessa rede social. E você conseguiu aqui no Rio, por exemplo, um milhão de pessoas, na Presidente Vargas, através dessa movimentação. Então, nós também estamos usando o recurso da nova ordem mundial, da nova era. Consequentemente, os egípcios já fizeram isso, os tunisianos, os argeninos, os líbios. Então, eles passaram a participar mais intensamente dessas redes, que também interessa aos Estados Unidos, à Europa, que são fornecedores desse mesmo material. E, consequentemente, eles vão poder, com a liberdade de ação mais ampla dentro desses países, vender esses produtos. E terem mais lucros, etc. Quer dizer, você já está percebendo que existe um interesse mais profundo aí. Primeiro, barrar a expansão chinesa. Segundo, manter o controle do fluxo comercial. Terceiro, vender os seus produtos maravilhosos a esses grupos crescentes na região. Então, naturalmente, é uma região que interessa muito hoje. Daí a Primavera Árabe ter aparecido. Estranhamente, os Estados Unidos vão contra o governo do Egito, pelo qual ele mesmo deu o apoio, mas em função de interesses maiores. Então, o Mubarak sai para, naturalmente, essa influência se tornar maior. Claro, nós estamos vendo no Egito um probleminha, porque os grupos muçulmanos, de linha religiosa um pouquinho mais radical, não aceitam muito essa influência, inclusive da própria internet. Então, consequentemente, ali você vai ter uma dificuldade de colocar o seu produto. Mas a ideia geral é que haja uma abertura, quer dizer, mais um mercado para a globalização. Então, se antes você pensava em abrir as áreas socialistas, você agora pensa em abrir as áreas muçulmanas e colocar os seus produtos se expandindo. É uma ideia muito boa em termos de mercado. Não devemos jogar fora. Então, naturalmente, esses interesses que a gente fala aqui da Europa, dos Estados Unidos nesse contexto, é justamente ligados a essa questão econômica. O econômico aí na frente, puxando a base. Quando você fala em tendências políticas econômicas do norte da África, quer dizer, seria um mundo globalizado, mas um mundo globalizado também através das infovias, também integrado ao comércio. Sem conflitos significa o quê? Significa mais mercado. Então, a ideia de se jogar bomba, de atirar contra os muçulmanos, de extinguir com os grupos contrários à sua ideia, já não se torna interessante. Você pode transformar esse grupo num mercado consumidor. E isso interessa bastante a esses países. Então, naturalmente, a tendência é que você abra áreas globalizadas. Daí o próprio interesse dos Estados Unidos é não permitir a guerra entre judeus e palestinos. porque uma área que tem conflito e sai tiro, naturalmente, é uma área de pouco comércio, que não interessa esse mercado internacional. Então, hoje, se eles promovem esses conflitos através das oposições populares, amanhã eles não vão querer que esses conflitos continuem. A ideia é apaziguar e, consequentemente, transformar aquilo numa área de um novo mercado, que interessa, naturalmente, a esses grupos internacionais, especial do G7. Quer dizer, essa é a grande verdade aí. Então, a primavera árabe tem cheio ou tendência de globalização. Quer dizer, a globalização chegando. Entretanto, vocês vão perceber que quando eles chegam na Líbia, o Kadhafi, que era o líder líbio, ele era colocado pela própria população ali. Na verdade, era considerado até revolucionário. Ele deu um golpe no regime militar para se impor no poder. E, consequentemente, para retirá-lo dali, seria muito difícil. A mesma coisa acontece na Síria. Vocês estão vendo uma resistência do Bachar al-Assad. Essa resistência também faz com que os Estados Unidos tenham alguma dificuldade, a Europa, de entrar mais facilmente pela Síria. Lembrando que ali também você tem o apoio do Irã, naquela região ali, que o fundamentalismo islâmico apoia integralmente Bachar al-Assad. E, para melhorar a situação agora, a China e a Rússia resolveram também apoiar a Síria contra essa expansão da chamada Primavera Árabe. Claro que isso tem um outro interesse. Caso os Estados Unidos e a Europa passem dessa barreira síria, o que aconteceria era a presença do Iraque, que ficaria logo ao lado. Quer dizer, a possibilidade de chegar ao Irã, já que os Estados Unidos estavam preocupados com a bomba nuclear iraniana. Então, na verdade, seria uma ameaça para o próprio Irã. Daí o apoio do Irã à Síria. Mais recentemente, um avião iraniano foi abatido quando entrava na Síria. Por quê? Provavelmente levando armamentos. Os judeus preocupados com essa questão bombardearam esse avião. Então, o aluno pensa mas por que eles fizeram isso? É como garantia de que esse conflito não vai continuar nessa intensidade. E também o medo dos judeus ali, de provavelmente, isso já foi afirmado pelo presidente iraniano, que a primeira bomba feita pelo Irã será uma bomba que será jogada primeiramente em Israel. Então, isso causa uma preocupação grande aos judeus e aos americanos que defendem Israel. Quer dizer, consequentemente, há uma tensão no Oriente Médio que sempre existiu até com o interesse de venda de armas. Então, quer dizer, quando você cria um clima de guerra, é muito mais interessante para a venda de armas. E o país que mais vende armas no mundo, todos nós sabemos, é os Estados Unidos. Então, também interessa aos Estados Unidos criar esse clima. Vou atacar o Irã, não vou atacar o Irã. Vou atacar a Síria, não vou atacar a Síria. Então, uma das palavras mais conhecidas hoje é a questão de uso de armas químicas, de criação de bombas a tono, que isso deixaria os Estados Unidos à vontade para invadir a Síria, para invadir o Irã, que essa é a grande questão. Ou seja, se coloca esse conflito. Quando a China e a Rússia dizem que apoiam o Bachar Al-Assad, os Estados Unidos vão pensar três vezes, porque, na verdade, pertence ao Conselho de Segurança da ONU, não é, gente? Então, o Conselho tem o poder de veto. Então, a Rússia tem o poder de vetar, a China tem o poder de vetar. Então, hoje, atacar a Síria de uma forma direta seria um prejuízo enorme para os Estados Unidos. Então, politicamente, é necessário mediar essa questão. Então, por isso que os Estados Unidos pediu o apoio da ONU, que a ONU fizesse sanções contra a Síria. E, por trás, os Estados Unidos vão apoiando movimentos populares contra a Síria. Claro que ele entrega as armas aos populares, os populares usam as armas e são fuzilados. A partir dessa questão dos fuzilamentos, os Estados Unidos colocam os jornalistas americanos mostrando que os pobres sírios, populares, que são fuzilados, estão sofrendo nas mãos do ditador. E essas imagens vão para o mundo. E, consequentemente, a impressão que você tem é que o cara está fazendo um massacre nunca antes de realizar. Claro que a mídia acentua esse processo. Então, naturalmente, o Bachar Al-Assad é o inimigo número um do mundo. Mas, engraçado, que lá dentro do país você tem mais de metade da população apoiando o Bachar Al-Assad. Então, essa é que é a grande diferença. Essa é que é a grande dificuldade. Como entender essa mecânica? Naturalmente, os Estados Unidos sempre apoiam os opositores. Então, vocês vão ver os opositores aparecendo com fuzil, com metralhadora. E você acha assim, mas onde eles conseguiram dinheiro, se são tão pobres, para comprar um instrumento como esse? Atualmente, é um instrumento doado para que eles façam a oposição. E isso se cria para o mundo a ideia de que o Bachar Al-Assad não é popular. Não é bem assim, né, gente? Nós sabemos que os investidores estão pró- Bachar Al-Assad, os comerciantes, a população investidora de um modo geral quer o Bachar Al-Assad no poder. Claro que a China e a Rússia acabam reconhecendo isso assim como o Irã, que presta o apoio a seguir. Tá certo? Então, esse conflito da Primavera Árabe deve prosseguir aí durante muito tempo. Porque, naturalmente, existem outros regimes ditatoriais ali que também vão sofrer essa pressão. Quer dizer, você tem ali a Jordânia, você tem ali o Líbano, que você tem que mudar a estrutura para que isso funcione dentro do modelo mais globalizado. Claro que as facilidades são maiores na Jordânia e na Líbia, no Líbano, perdão. E, consequentemente, você vai perceber que a Primavera Árabe abre um novo mercado, mas também, geopolíticamente, favorece os Estados Unidos, favorece a Europa, numa penetração de influência maior dentro da Ásia, especificamente. aí não mais da Ásia Menor, mas da Ásia Central, da Ásia Oriental, ou seja, expandindo mercados, expandindo domínios. Ok?